Pela final do Carioca, o Botafogo vai entrar em campo no domingo contra o Fluminense e o time está se preparando para tentar fazer os quatro gols de diferença que precisa. O Botafogo se prepara para a final do Campeonato Carioca e em campo apenas os reservas treinaram. A novidade foi Jobson que fez trabalho com bola. O atacante não treinava com o grupo desde o dia 28 de abril. Dos jogadores que participaram do último jogo com o Vitória pela Copa do Brasil, apenas Felipe Menezes treinou. É, mas para vencer no domingo, o Botafogo tem que deixar a eliminação da Copa do Brasil de lado. E a segunda expulsão de Lucas ainda foi assunto no general severiano. Não tem que falar que é o culpado é o Lucas. Infelizmente, nesses dois jogos, por coincidência, foi ele a expulsão. A gente deu total confiança para ele, para ele continuar trabalhando. Um menino que vem crescendo, tem um bom futebol, já nos ajudou muito, vai nos ajudar. Então, o grupo está com ele. E a missão é difícil, mas não é impossível. Para conquistar o título no tempo normal, o Fogão precisa vencer por quatro gols de diferença. Se fizer três de vantagem, a decisão vai para os pênaltis. E hoje de manhã, o técnico Mano Menezes fez a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra a Dinamarca no dia 26 de maio, Estados Unidos no dia 30, México no dia 3 de junho e Argentina no dia 9 de junho. Vamos ver então quem são, quem foram, aliás, os escolhidos de Mano. Na tela. Então aí os goleiros, Jefferson do Botafogo, o Neto do Fiorentina e o Rafael do Santos. Agora os laterais. Zagueiros, desculpa. Então os zagueiros, Thiago Silva do Milan, Davi Luiz do Chelsea, Juan do Internacional e da Itália e o Bruno do Tottenham. Agora então os laterais. Daniel Alves do Barcelona, Danilo do Porto, o Marcelo do Real Madrid e o Alexandro também do Porto. Agora os meias. Os meias, Sandro do Tottenham, Casemiro do São Paulo, o Rômulo do Vasco, Juliano que joga lá na Ucrânia, Ganso do Santos, Oscar do Internacional e o Lucas do São Paulo. Agora os atacantes escolhidos por Mano. Alexandre Pato do Milan já era esperado, Neymar também, Hulk do Porto, Leandro Damião do Internacional e o Wellington Nem do Fluminense. Então o Mano fez aí uma convocação bem jovem, né? Quase toda sub-23. Ronaldinho Gaúcho ficou de fora. Vamos ver então, esperar agora os resultados da nossa seleção, né? E olha, já que esse fim de semana é dedicado às mães, a gente resolveu fazer uma homenagem para elas. Agora vocês vão conhecer nossas mães atletas. Érica Queiroz e Silvia Teixeira, sabe o que as duas têm em comum? Isso mesmo, são atletas, ou melhor, mães atletas, que conseguem conciliar o tempo entre a família e o esporte. Érica é paraquedista desde 2004. Ela carrega no currículo mais de 800 saltos. Recordista em várias modalidades das quais participa, foi a primeira atleta feminina na região norte. Uma das maiores conquistas de Érica foi em 2009, quando bateu o recorde mundial de formação em queda livre feminino, na Califórnia. E conta que os maiores prazeres da vida são voar e, claro, ser mãe. O meio mais fácil foi levar os meus filhos para a área de salto. Eles iam comigo, e é uma área bastante familiar aqui em Manaus, as crianças crescem conosco lá dentro do esporte. Então, todo fim de semana eles iam comigo para a área, saltavam, inclusive os dois já fizeram vários saltos duplos, enfim. Mas, por enquanto, acho que nenhum vai seguir o esporte, não sei, né? Mas não é uma coisa bastante, assim, complicada, não. Desde que, principalmente, o meu esporte é praticado no fim de semana. Então, durante a semana dá para trabalhar, cuidar dos filhos e, no fim de semana, vai todo mundo para a área de salto. Silvia é professora de educação física há 18 anos e, a 2, resolveu se tornar fisiculturista. Ela conta que, no começo, houve uma certa resistência por parte dos filhos. E hoje, eles são os maiores incentivadores da mãe, que está sempre de bom humor. Silvia conquistou o primeiro lugar no Campeonato Regional de Fisiculturismo e sonha conquistar o ouro no Campeonato Nacional, que será realizado no Rio de Janeiro no mês de julho. Agora eu vou enfrentar mais um campeonato, agora mais sério, lá fora, né? Não que daqui de Manaus não seja, porque aqui em Manaus é muito importante para mim, moro aqui. Mas o Campeonato Brasileiro é muito atleta que vai lá. E eles estão me dando maior força novamente esse ano. E qual o maior presente que você poderia ganhar nesse Dia das Mães? Eu já ganhei os meus filhos. Fisiculturistas ou paraquedistas, atletas ou não, vocês sempre serão exemplos de dedicação e amor por onde passarem. Porque nesse dia, o que não poderia faltar era a nossa homenagem a todas essas grandes mulheres. Feliz Dia das Mães! Ai, que bonito, adorei. Olha, qualquer semelhança não é coincidência. A Erika é minha mãe mesmo. Então, um beijo para a Silvia, um beijo para a Erika, minha mãe, um beijo a todas as mães e um beijo para mim também, porque eu também sou mãe e eu também mereço, né? Bom, o programa de hoje está acabando. Mas se você quiser falar com a gente, mandar sua sugestão ou seu comentário, você pode acessar o nosso Facebook e o Twitter e o nosso e-mail também. Agora você fica com Mariana Rocha e o SBT Notícias, você sabe, o jornalismo é aqui na TV em Tempo. Beijo, até segunda, tchau! Tchau, tchau!